Fala investidor, investidora, tudo certo com vocês? Bruno aqui na área. Hoje vamos falar sobre a NBR3, Energias do Brasil. Já falei sobre ela aqui no canal, vamos fazer uma atualização rápida para vocês, fundada em 96, setor de energia, uma holding que atua na geração em vários, vários estados do Brasil, portanto, para não me pegar, não sabendo uma dessas siglas, por exemplo, AP, deve ser Amapá, incrível, Pará, Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Sul, Tocantins, Ceará, Pará, Amapá, Ah, sei lá, não sei, Distribuição de São Paulo, Espírito Santo, Comercialização Brasil, Novo Mercado, 42% de Free Float, um único ticker, certo? EDP Investments, tem 51%, muito bem. Quando a gente pula aqui para 2019, primeiro TRI, ótimo para ela, uma bela capacidade de gerir a sua dívida líquida em relação à sua capacidade produtiva, que é crescente, certo? Atinge aí níveis próximos do seu topo histórico de capacidade produtiva, que foi 2015, tá certo? Ah, auge da crise, né? Que coisa. Ah, o que mais nós temos aqui de importante? Nós temos um lucro líquido crescente, ótimo, maravilha, certo? Ah, sua dívida líquida também... Ah, não, dívida líquida diminuiu, muito bem. É que aqui é o primeiro TRI, né? Aqui é o primeiro TRI, não é o ano todo consolidado, mas é interessante, é um mercado que tem que ver de cara bem feliz esse ativo, simplesmente porque ele gere muito bem a sua dívida, ótimo. Ah, 18,67 é o valor atual da ação, tem um PL negativo, por quê? Opa, aqui eu errei. Calma aí, galera, tá errado? Ah, já ia fazer bobagem. Ah, aqui sim, 8,50 PL positivo. 18,18 é uma cotação muito parecida, desculpa. Ah, liquidez corrente, pra cima de um ótimo ROI, ROI, ótimo. Tudo bom aqui, sinceramente. Dividend yield bacaninha, certo? Uma ação bem assim, que se enquadra no canal. Alguns têm cornetado o nome do canal, é muito bem. Aqui ela paga um pouco de dividendo, certo? Um crescimento bem bacana de receita nos últimos cinco anos. Legal, quando a gente vai pra análise técnica, finalmente, eu vou atualizar vocês utilizando esses dados aqui, tá? Gráfico diário, somente essa historinha, porque todas as outras eu já passei nos outros vídeos, mas não que eu não vou passar de novo, lógico que eu passo. Mas talvez o preço não atinja esses suportes todos aqui. Se atingir, eu faço uma atualização. Então, vamos lá. Como ela lateralizou por um bom tempinho aqui, certo? Esse tempinho aqui, eu tenho três pontos de compra, de suporte. R$17,97, pessoal do celular, deixa eu colocá-lo aqui. R$17,97, R$17,47 e R$17,33, sabe? Duas regiões aqui, formando uma bela área de compra, para price action puro também, nós temos aqui, ó. É um bom indício de que pode ser um belo suporte por ali. Os pullbacks de venda, que estão me tirando sono aqui, porque eu estava muito crente nesse cara aqui, certo? Que se repetiu aqui, se repetiu aqui, quase, né, né? Não se repetiu ali, mas quando veio pra esse topo, e pra esse aqui também, eu fiquei caçando ele. E no momento que tocou, pá, nem aí, tá? Nem aí. Então, isso me tira um pouco aquele apetite voraz pelo ativo, uma haja vista aqui, vamos colocar o volume. Pim, vai na ganchinha. Não há volume comprador. Houve aqui, volume comprador, isso aconteceu? Perdeu a mínima. Então, na verdade, pra mim foi maior a venda, a agressão de venda aqui, ó. Então, isso dá uma broxada. Não uma broxada master, tá? Mas uma broxada, certo? Então, bom volume, só que perdeu a digníssima mínima aqui, certo? Então, a ideia é ficar atento. Agora, nesse movimento de queda, o que eu tenho ainda? Os três pontos que eu citei, e temos também uma LTA querida aqui, ó. Certo? A LTA dos outros vídeos, acho que, acho não, né? Era essa daqui, e ainda mantém ela. Só que ela é um período, uma periodicidade um pouco mais tranquila, certo? E tem uma outra LTA lá embaixo, certo? Muito bem, como é uma atualização, fico por aqui. O que eu imagino, então, é primeiro esse ponto de compra ser tocado, acredito que ele vá ser tocado. E aí, neste ponto de compra, há muita especulação, primeiro de tudo, certo? Porque Malemar rompeu e já está voltando para a região. Então, o que eu acredito é o quê? Da mesma maneira que nós descemos em um momento recente, fazendo um, dois, um, dois, e aqui a gente não quis fazer mais esse um para fazer o dois, mas eu acredito que nós também voltaremos a fazer este movimento a partir ou daqui, ou daqui, ou daqui. Essa é a minha análise, tá? Não acho que vai tendenciar, digamos assim, ela para este ano. Era para estar, pelo menos, segurando melhor esse suporte. Então, para junho, julho, né, já que tem pessoas que são especuladores aqui no canal também, eu acredito que ela pode vir a ter spikes de alta, sim, mas que não sejam muito maiores que R$1,25, R$1,60, R$1,60, certo? R$1,60, tá? Então, como R$1,60 já não passa esse topinho aqui, eu já considero ela com possibilidade legal de lateralizar, ficar nesse range, tá? Como ela paga dividendos, depende do tamanho da sua mão, pode ser um bom investimento que você vai ganhando dividendos e vai comprando aqui em um setor que eu considero ser de suporte. Mas se você é especulador, talvez você deixe, a gente viva mais uma era lateral, certo? Mais uma erazinha aqui, ó, lateral. Certo? Fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito sem precisar investir nenhum dinheiro.